A Prefeitura de Pedreiras, em parceria com o Center Valley Shopping, realizou um evento voltado para o embelezamento e saúde das mulheres pedreirenses, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Hoje é um dia muito especial, pois apesar de toda a nossa luta, grandes mulheres nos antecederam, nós vencimos muito, mas só que nós não podemos parar. Isso é uma demonstração que nós continuaremos sempre avançando, avançando, cada vez mais. E eu me sinto muito orgulhosa de estar hoje gestora da minha cidade e ter ao meu lado grandes mulheres também que fazem parte dessa gestão, fazendo com que a gestão, tempo de reconstruir, realmente faça a reconstrução da nossa cidade, a reconstrução da nossa princesa. E aqui é mais um dia da qual a gente demonstra, porque a nossa forma de trabalhar é essa, é com alegria, é com engajamento, é fazer a união de todas as secretarias, para que o melhor seja ofertado para o nosso povo. Hoje aqui nós estamos com várias mulheres informais, que são empreendedoras, prestando esse serviço em prol dessas mulheres pedreirenses, mulheres de cidade, circunvizinhas, que nós também estamos recebendo aqui hoje. E aqui temos um espaço belíssimo, com a equipe da saúde, fisioterapeuta, com vetosa terapia, massagista, temos cabeleireiras, manicure, design de sobrancelos, limpeza de pele, entre outros serviços. Hoje nós estamos realizando um dia muito especial, voltado para as mulheres do nosso município. É um dia especial, com serviços de saúde, serviços de beleza, cuidados com autoestima, porque é o que as nossas mulheres aqui do município precisam. A gente precisa valorizar essas mulheres e também oferecer oportunidades. Então hoje a prefeitura está empenhada em realizar um dia realmente especial para essas mulheres. O evento contou com o apoio das secretarias da mulher, de assistência social e de saúde, e empreendedoras da cidade. Parabenizar a todos os envolvidos, a todas as pessoas que estão aqui, e também a todas as mulheres que vieram participar. Nós estamos oferecendo vários produtos e serviços, dentre eles na área da saúde, testes rápidos, atendimento médico. É uma satisfação estar participando desse evento, estar contribuindo com esse dia, que a gente sabe que esse dia não é um dia romântico, é mais um ato político, em que a gente lembra, e como a gente lembra, a gente faz uma homenagem àquelas mulheres do passado, que lá no passado elas lutaram por conquista. Então é isso, é por isso que nós estamos aqui, nesse dia hoje, bem satisfatório aqui para as mulheres de pedreiras e região. Além disso, contou também com o sorteio de brindes e a atração cultural com Ruth Silva, mulher e artista da terra. Agradeço muito, primeiramente, a Deus e a Prefeitura, né? Por esse dia tão especial para nós todos, né? Obrigado. Legenda Adriana Zanotto